Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Elton, sou o diretor técnico aqui da Moraes Consultoria e já ali em segurança do trabalho. Hoje a gente está fazendo o teste hidrostático das mangueiras de incêndio de um dos nossos clientes. Esse teste é realizado conforme a NBR 12779 de 2009 e pede que a gente tenha que fazer um ensaio hidrostático aqui de 17 KGF por sentido ao quadrado 1,7 MPa para as mangueiras tipo 2. Então a gente está fazendo aqui um teste nas mangueiras de 2 polegadas tipo 2. Aqui está a nossa estrutura, bancada, bomba de teste hidrostático para a gente fazer conforme a norma solicita nosso enrolador de mangueira, certo? Aqui a gente está com o teste já com as mangueiras já pressurizadas ok? Então a gente já está com as mangueiras sendo pressurizadas aí. A gente no momento está com 12 KG de pressão aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui, vou ligar a bomba, tá? Vou fazer o ligamento da bomba aqui vou colocar aqui, vou colocar aqui os 17 KG de pressão na bomba 17 KG, certo?